Olá, crocheteiros e crocheteiras! Hoje, eu vou estar gravando o passo a passo desse chaveiro. Pra fazer esse chaveiro, eu usei o fio de malha. Esse fio de malha, ele é na cor floresta, e o número da cor é 5092. Ele é 25 milímetros. Aqui fala pra usar a agulha de 8 a 12 milímetros. Pra fazer ele, eu usei a número 8, porque eu não tinha outra. Mas, se fizer com a número maior, o coração também vai ficar maior. Então, se tiver uma 12, vai ficar maior o coração, vai ficar bem bacana. Também usei pra puxar os fios a número 2. E pra puxar a linha, o fio aqui pra colocar o chaveirinho, eu usei a 1.25 milímetros. E usei a tesoura também para os arremates. Então, é isso. Vamos ao passo a passo. Então, pra começar, nós vamos fazer um anel mágico. E vamos fazer três correntinhas. Nessas três correntinhas que nós já vamos colocar a argolinha. O chaveirinho. Então, nós vamos fazer uma correntinha. Duas. Agora, nesta aqui, nós vamos colocar o chaveirinho. Como que nós vamos colocar? Ele tem uma argolinha bem pequenina. Então, nós vamos usar uma agulha mais fina. Essa é a 1.25 milímetros. Então, nós vamos colocar aqui a agulha na argolinha. Vamos tentar puxar aqui dentro o fio. Nós pegamos uma pontinha aqui, pra puxar. E assim que nós conseguir puxar uma pontinha aqui, nós já conseguimos puxar com a mão, daí. É um pouquinho difícil de puxar, porque é grosso o fio. E aí, fica um pouquinho difícil. Ó, já passou. Agora, nós puxamos aqui com a mão. Já coloquei. Agora, nós voltamos com a agulha. E aqui, nós vamos fazer a terceira correntinha. Que aqui equivale a um ponto alto. E agora, nós vamos fazer mais dois pontos altos. Que serão, no total, três pontos altos. Puxamos, pra ele ficar igual as correntinhas da mesma altura. E aí, fazemos o ponto. Agora, fazemos mais um ponto alto. E aí, fazemos mais um ponto alto. Escapou. Voltamos lá, vamos fazer o ponto alto. Que é o último ponto alto. Agora, nós vamos fazer dois meios pontos. O primeiro. E agora, o segundo. Vamos, sempre puxando aqui, porque no final vai ficar difícil pra fechada, hein? Então, nós vamos fazendo e puxando o fio aqui pra fechar. Agora, nós vamos fazer um ponto baixo. Vamos lá e fazemos o ponto baixo. Depois desse ponto baixo, nós vamos fazer duas correntinhas. Que aqui, vai ficar o bico do coração. Aqui, do outro lado, nós vamos fazer os mesmos pontos que fizemos nesse primeiro. Então, nós vamos fazer um ponto baixo. Agora, dois meios pontos. E vai puxando aqui o fio. Vai fechando. Mais um meio ponto. Então, agora, nós vamos fazer dois pontos altos. Um ponto alto. E agora, mais um ponto alto. Dois pontos altos. Vamos dar mais uma fechada. Agora, nós vamos fazer quatro correntinhas. Que serão três correntinhas. Mas, como nós vamos cortar o fio pra finalizar, uma sempre desaparece. Então, nós vamos fazer aqui quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Agora, nós já podemos cortar o fio. Pronto. Aqui, nós fizemos quatro correntinhas. Essa última, ela vai desaparecer quando nós puxar o fio aqui. Então, por isso que nós fazemos quatro correntinhas. Então, agora, nós vamos finalizar. Eu vi que tem muita gente com dificuldade pra finalizar o coração. Então, aqui nós podemos puxar mais um pouco. Fechar mais um pouco aqui o buraquinho. Então, ele fica bem firme pra puxar. Por isso, é importante ir fazendo e puxando. Pra não ficar tão difícil depois. Então, vamos finalizar agora. Que é o mais importante, é a finalização. Então, aqui, nós vamos puxar esse fio aqui. Vamos pegar uma agulha mais fina. Eu vou usar a número dois pra puxar o fio. Então, aqui. Nós vamos nesse pontinho aqui, ó. Nessa laçadinha aqui. Bem aqui perto da... Do anel mágico. Nessa laçada. E aí, nós vamos puxar esse fio aqui por dentro. Vamos puxar, bem puxado. Que passe esse nozinho. O nozinho precisa passar por dentro dessa laçadinha. Agora, que nós puxamos, bem puxado aqui. Vamos puxar esse fio lá atrás. Sempre ajeitando. Quando puxa o fio, sempre ajeitando. Pra ele ficar certinho o coração. Agora, nós vamos puxar esse fio, que é o fio do anel mágico. E vamos fechar mais o buraquinho. Mais um pouquinho. Só mais uma puxadinha. Agora, nós viramos aqui. Vamos pegar esse fio. E vamos passar aqui nessa... Nós temos a primeira aqui, que aparece a maior. E a segunda. Então, nós vamos passar aqui, nessa segunda, esse fio aqui. Que é das correntinhas. Ó, passamos aqui. Agora, nós vamos pegar esse, que é do anel mágico. E vamos passar nesse, e nesse aqui, pra poder amarrar. Então, passamos aqui no primeiro. E agora, vamos passar aqui no segundo. Pra daí, poder amarrar com o outro fio. Pronto. Tá passado, pra poder amarrar. Vamos olhar se tá certinho aqui, ó. Bem passadinho. E agora, nós amarramos. Não precisa dar dois nós. Dá o primeiro só, porque, senão, ele vai ficar muito grosso. Então, firma bem em um só. E aí, vai esconder os fios e cortar. Então, agora, nós vamos escondendo os fios aqui. Vamos fazer com o primeiro. Passar aí, mais uma vez aqui. E esse já dá pra cortar. Agora, nós passamos esse segundo pra finalizar. Vamos passar mais, mais uma. Já dá pra cortar. Pronto. Esse também já dá pra cortar. E tá pronto o coração. Com o chadeiro já. Dá pra colocar também aqui no meio. Aí, quando vai começar, já coloca o chaveirinho ali, a argolinha no meio, pra... Pra ela ficar bem no meio. Mas, eu achei mais legal aqui nessa ponta. Então, aí, eu gravei mais pra colocar o chaveiro e pra finalizar. Que muita gente tinha dificuldade na finalização. Então, porque tem vários tutoriais de coração. Aí, então, eu fiz o que... Que eu achei que ficou melhor a finalização. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula. E até a próxima.